Prontinho, muito boa noite, meus queridos colegas, pares, amigos e pessoas que eu estou conhecendo agora, né? Muito boa noite, sejam muito, muito bem-vindos. Eu tô muito feliz por estar aqui com vocês, porque eu estou numa condição de aprender bastante hoje, né? Temos convidados especiais e hoje é a consequência de um encontro que a gente fez e que começamos a falar sobre assessoria de imprensa e todas as dúvidas que tínhamos a respeito e ficamos com muita vontade de saber como que a imprensa está trabalhando hoje em um momento histórico que mudou tanto com a tecnologia e essa tecnologia explodiu uma mudança de comportamento nas pessoas, de consumo de notícias, né? De mais interação. E, claro, falar sobre o relacionamento da imprensa com as assessorias e se isso mudou também de alguma maneira. Estamos muito curiosos. Quem sou eu, né? Pra quem ainda não me conhece, acho que só tem uma ou duas pessoas. Só o Pablo. Então, vou ser bem breve. Bem-vindo, Rafael. Eu sou a Verônica, sou jornalista por formação, amo empreendedorismo, sou uma baixinha de um metro e meio bem arretada, que há sete anos saiu da redação do jornal do Correio Brasiliense para empreender com comunicação na internet. E, de lá pra cá, eu construí cursos online e a minha missão é ajudar ao máximo os meus colegas comunicadores a também colocarem projetos e negócios na internet, a empreenderem. E empreender não necessariamente é montar um negócio. Empreender é aquilo que você realiza. Você pode empreender dentro de uma empresa, por exemplo. Então, nós conversamos bastante sobre isso e um dos meus projetos é o Clube de Realizadores, que é um conteúdo por assinatura, uma plataforma de conteúdo por assinatura para pessoas que querem colocar projetos e negócios na internet. Antes do Clube de Realizadores, que já tem dois anos, eu construí uma comunidade de 400 jornalistas que, com esse desejo de colocar negócios e projetos na internet, com um curso chamado Realize. E tudo que eu criava depois, além do Realize, graças a Deus, né? Essas pessoas foram me acompanhando nesse processo. Então, no Clube de Realizadores hoje, temos muitos jornalistas. Muitos jornalistas. Então, é muito legal a gente poder falar a mesma língua e com esse mesmo desejo de tentar entender o mundo que a gente vive e tentar entender, principalmente, como a gente pode servir as pessoas. Rafa chegou aí? Beleza, Rafa? Bem-vindo. Bom, então, o Clube é isso. Toda semana, toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos reunidos ou para ter uma aula de alguma ferramenta, de alguma estratégia, de algo que pode ser lançado, de projetos, de negócios, intercalando sempre com uma mentoria, que é um espaço onde a gente conversa sobre várias coisas, dilemas, conquistas, enfim. É bem legal, mas eu sou suspeita para falar. Bom, o tema do nosso encontro hoje é imprensa na era pós-digital, relacionamento com assessoria. Confesso para vocês que eu nunca pensei que pudesse falar ainda sobre esse assunto, mas foi tão bom a maneira como surgiu essa oportunidade. Bom, os membros do Clube de Realizadores queriam e pediram muito que a gente pudesse falar sobre assessoria no mundo tecnológico, nesse mundo digital fugaz e que ninguém entende direito o que está passando. A gente fez um encontro, conversou muito a respeito, foram duas horas que passaram rapidinho e quando terminou a gente ficou, meu Deus, a gente quer mais, só que a gente quer mais, com convidados especiais muito incríveis e... se vira, Verônica? Tá bom, vocês mandam, eu obedeço. E assim, eu pedi ajuda para a Nath, que está aqui, que é membro do clube, e ela me indicou procurar uma pessoa da Agência Estado. E assim, a gente chegou até a Luana Pavani. Luana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, você é a nossa convidada especial aqui e, enfim, estou te devendo uma cerveja, muito, muito obrigada por ter vindo. Ah, é um prazer, obrigada. E também nós temos o Rafael Campos. Rafa, muito obrigada por aceitar o convite também. Eu vou apresentar um pouquinho aqui dos dois, antes de passar a palavra para eles e soltar uma pergunta-chave. Quais são as regras do nosso encontro antes de eu apresentar os nossos convidados? Vamos deixar sempre nossos microfones fechados, ok? Para não ter ruído. Quando você quiser fazer a sua pergunta, você abre o seu microfone e fala. Mas como é que vai funcionar abrir o microfone e falar? Aqui nos participantes tem uma opção chamada Mais. Em Mais tem a opção de levantar a mão. Nessa opção de levantar a mão, você vai entrar numa fila de pessoas que queiram comentar. E aí eu vou dar a palavra, ok? Então, quem quiser fazer as perguntas, basta levantar a mãozinha aqui no Zoom. Não é a mãozinha no vídeo, é a mãozinha aqui no Zoom. Quem não souber, a gente se ajuda aqui no bate-papo. Repito, botãozinho Mais tem a opção de levantar a mão. Aí aparece uma mãozinha azul, assim, e aí eu vou dando a palavra para essas pessoas que levantarem a mão. Maria Carolina complementou aqui. Se o Zoom de vocês estiver em inglês, é rise hand, ok? Tudo certo? Nossas regrinhas. Estamos em 17 pessoas e é isso. Bom, o Rafael Campos é um jornalista premiado e atuou como repórter e editor no Sistema Meio Norte de Comunicação. Trabalhou no Jornal Correio Brasiliense como repórter e colunista. Desde 2016, ele é social mídia no portal Metrópolis e atualmente também é coordenador de equipe no portal. A Luana Pavani é da Agência Estado, tem mais de 25 anos como jornalista, é editora de negócios e coordenadora de treinis, os FOCAS, né? Programa de treinis da Agência Estado. Além disso, ela assina a coluna Alto Escalão no Jornal sobre o vai e vem executivo. E antes de vocês chegarem, a Luana estava me falando que também tem assessoria com... Também tem experiência como assessora de imprensa. Ou seja, ela sabe dos dois lados da moeda, o que torna a conversa muito interessante, certo? Eu queria passar a palavra para os nossos convidados já com uma pergunta. E aí, logo que eles terminarem de responder cada um, a gente passa para as perguntas de vocês. Então, se vocês já tiverem uma pergunta na manga, levantem a mãozinha aí. Luana, eu queria saber de você qual a sua opinião sobre os principais desafios e vantagens até, né? Sua opinião para a imprensa nesse momento tecnológico da humanidade, assim. Está tudo... A forma de se comunicar mudou? A forma de consumir notícias mudou? Qual é a sua opinião a respeito? Tem desafios nesse processo hoje? Eu acho que, assim, a velocidade é a regra, né? A gente tem que se adaptar muito rápido, sempre. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei, era a máquina de escrever. Depois eu peguei o computador com tela de fósforo, laranja. Depois disquete, depois desapareceu disquete. Aí pendrive. Hoje eu até guardo um pendrive na gaveta, assim, que era o primeiro pendrive. Eu tinha 16 mega. Era uma coisa. E hoje nada, né? Uma foto tem mais que isso. Então, assim, essa adaptação, ela é constante. Então, a questão da tecnologia, ela é só a ferramenta. Eu acho que os princípios jornalísticos são muito importantes e cada vez mais, exatamente porque a gente vive a era do fake news. E nós seremos engolidos por fake news, como consumidores de conteúdo. Então, a gente tem que produzir um conteúdo de qualidade com veracidade, credibilidade para os nossos leitores, ouvintes, participantes, enfim. E eu acho que o papel do jornalista é fundamental. Acho que, de maneira alguma, ele vai ser suplantado por robôs. Assim, os robôs existem. Isso é uma coisa que está veloz também. A gente tem que se acostumar. Mas é para ajudar. É uma ferramenta de apoio. Tem robô que faz notícia. E ainda bem, porque a gente se preocupa com notícias melhores do que ficar dando boletim de estrada, por exemplo. Tempo, se choveu, se fez sol, qual a temperatura. Deixa o robô fazer isso, não tem problema. A gente vai investigar, vai fazer coisas mais sérias, mais importantes para a humanidade. Então, acho que a gente voltou naquela coisa de quando a gente quer entrar na faculdade, de pensar que vai mudar o mundo. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, que é jornalista, pensou isso um dia. E nós estamos mudando mesmo, está na hora. É só a gente se acostumar a se adaptar. E é muito veloz. Então, no caso do Grupo Estado, eu falo como agência-estado, mas participo de muitas discussões ali no grupo e com os treinis também, que são os focas. A gente mostra isso, que é o assoviar e comer biscoito creme cracker junto ali, né? Você tem que fazer tudo. Então, não adianta ir para a rua achando que é uma notícia. Pode ser mais de uma. E também não é um formato, pode ser mais de um formato. Então, a gente tem a velocidade do tempo real, que depois eu queria até apresentar para vocês o que é isso. Acho importante falar, porque muita gente não conhece. Mas é isso, é a velocidade. É tudo ao mesmo tempo. Legal. Rafa? A lista de telefone é ótima, é isso mesmo. Rafa, e aí? Como é que tem sido... Como é que você vê? Como é que você enxerga essas mudanças? Mudou muito? Ou não? Continua a mesma coisa? Enfim. Eu acho irônico você começar com essa pergunta, porque é exatamente por conta dessa tecnologia que eu estou aqui. Porque eu liguei com o notebook, o notebook deu problema, eu estou no celular. É por isso que vocês estão me vendo balançando aqui. Mas você imagina, eu pude participar com vocês, independentemente do meu computador ter dado problema, eu já estou com o meu celular. Como você falou mais cedo, eu estou coordenando uma equipe no Metrópolis, eu tenho dois repórteres no Rio de Janeiro, eu tenho um repórter em Minas Gerais, eu tenho um repórter em Recife. E todos nós nos comunicamos o dia inteiro por meio de WhatsApp. As pautas são decididas lá, as reuniões são feitas por Zoom. Então, assim, primeiro na questão de fazer jornalismo, eu acho que essa interação é interessante. Você pode ter, de fato, repórteres no mundo inteiro te mandando mensagens em tempo real, fazendo reportagem em tempo real. E eu acho que o que a gente está passando é muito interessante exatamente para conseguir fazer, identificar, como foi falado mais cedo, identificar a fake news, identificar o que é errado, identificar o que é falso. Porque a gente tem essa tecnologia e a gente, como jornalista, tem que se manter, inclusive, muito atualizado para que essa tecnologia não nos engane. Porque a gente já conheceu algum jornalista que caiu em fake news. Eu acho que todo mundo está com um grupo de família. Quem tem grupo de família sabe que a gente passa por isso. Nós somos considerados os chatos dos grupos de família, porque a gente está sempre dizendo que essa notícia é falsa, a gente está dando aquele link. Então, assim, eu realmente peguei... Eu já comecei na minha vida com o computador, mas também peguei disquete, também peguei pendrive. Já brinquei com o professor que a gente dizia que o disquete quebrou e, na verdade, a gente não tinha feito trabalho. Eu confesso, já fiz isso. Hoje em dia não dá mais. Mas é como eu falei, essa ideia de poder, como eu faço hoje, coordenar uma equipe em que nenhum dos repórteres está em Brasília e permitir que eles tenham como ligar para todo mundo. Eles não precisam, por exemplo, falar aí da ficha de telefone. Eles agora podem ligar para todo mundo. A gente estava marcando essa semana entrevista com gente dos Estados Unidos desligando pelo WhatsApp. A pessoa não gastou nada. Não gastou nem a rede de internet dela, praticamente. Então, assim, é muito bom, mas é preciso ter muito mais cuidado, porque tudo fica muito fácil. Então, você acha que qualquer fonte é fonte, qualquer resposta é resposta. Você vai em qualquer brincadeira ali no Google. Não, isso aqui está certo, está no Google. Às vezes, não está. Não é assim que funciona. Então, eu acho que exige uma responsabilidade maior no nosso trabalho, porque, em tese, tudo parece mais fácil. Bom, e o trabalho com assessoria? Pintou uma pergunta no nosso último encontro? Assim, os assessores estão meio perdidos, porque muitos jornais, a grande mídia, muitos jornais, muitos serviços fecharam. E como só tinha isso um tempo atrás, eles estão, cara, e agora? Onde é que a gente manda? Para onde a gente... Qual é o... Onde a gente manda os releases, as pautas, enfim? E, principalmente, o que é considerado hoje pauta para a imprensa? Eu queria saber de vocês, e se alguém quiser fazer uma pergunta melhor formulada aqui no bate-papo, pode colocar aqui. Mas, como é que o relacionamento de vocês com a imprensa mudou também por conta dessa tecnologia? Ou pelas mídias sociais, por exemplo? Vocês estão passando a considerar a mídia social um banco que pode surgir uma pauta dali? Como é que funciona para vocês? Bom, a mídia social é pauta, sim, principalmente na política. Então, o Twitter da família Bolsonaro, por exemplo, a gente tem que olhar o tempo inteiro. Os opositores também, enfim. Então, as redes sociais, elas estão dando mais voz às fontes, né? Então, eu acho que acelerou essa questão também. Assim, não precisa montar uma coletiva. O cara vai, solta uma frase qualquer no Twitter, aquilo lá vai virar matéria. A gente tem o declaratório. É um pouco de rádio escuta, né? Para quem era das antigas. Eu acho que, com relação à assessoria de imprensa, as próprias fontes estão dando um passo a moleque nas assessorias. A gente não necessariamente precisa passar por assessoria mais. Então, assim, tem que estar muito combinado, porque uma fonte, principalmente no mercado financeiro, que é o nosso core ali, você consegue falar com os caras, porque tem um relacionamento de muito tempo. Então, assim, às vezes a gente liga para a assessoria só para falar assim, ó, eu já falei e vai sair amanhã. Ou, ó, conversei com ele e vou pôr na tela agora. Você me manda foto? Quer dizer, então, assim, a assessoria, ela é muito útil, sim, sempre será, sempre foi. Mas eu acho que, assim, em questões muito dedicadas, a mídia é muito especializada, aí já tem um relacionamento tal com a fonte que a assessoria precisa fazer outra coisa, assim, não é mais o meio de campo, sabe? Pode fazer muitos outros trabalhos, tem muito trabalho para fazer. Inclusive, dar um apoio em redes sociais, fazer análise, fazer planejamento. Rafa, como é que é essa comunicação com a assessoria hoje aí com vocês? Eu acho que é um aspecto interessante o que ela falou, porque, de fato, essa relação com a assessoria de imprensa, quando toca esse tipo de fonte, que é política, que é economia, eu acho que, realmente, hoje em dia, você consegue uma mensagem direta no Twitter, você consegue falar com as suas pessoas, elas te respondem. E um aspecto que me fez pensar, agora que ela falou isso, é justamente porque, por exemplo, eu fiz uma coluna de gastronomia por cinco anos, né, no Correio Brasiliense. E um dos aspectos mais difíceis para as assessorias naquele momento, né, foi um pouco recente, era tentar entender para quem era cada pauta. Por quê? Com essa chegada de tanto blogueiro, de tanto influenciador social, de tanta gente que está lá, bota um... Ah, eu decidi abrir meu Instagram de comida, decidi ter um blog de comida. As assessorias, elas não sabem mais, né, pelo menos na minha visão, na época em que eu estava na gastronomia, as assessorias perderam o tato de entender o que é uma pauta jornalística e o que é somente vender uma pauta para poder sair uma foto bonitinha do seu cliente ali no Instagram. E, óbvio, que a gente não está dizendo que esses influenciadores não têm poder. A gente sabe, a gente vê. A gente vê o tanto de gente que está ganhando dinheiro com isso, né, uma pessoa que cobra centenas de reais, milhares de reais para fazer uma publicação no Instagram. Mas eu acho que falta... Está meio que se perdendo o tato do que é uma pauta jornalística. Até porque, assim, convenhamos, é muito fácil. Você encontra um cara que compra seguidores e, dali a pouco, ele diz para você que, olha, eu consigo influenciar 50 mil pessoas. Você vai tentar vender uma pauta para um jornal que você nem sabe quando vai sair. Eu entendo a frustração do assessor, mas eu acho que falta esse tato de entender o que é que você quer vender. Que tipo de informação você quer vender? E isso ajuda muito, né? Por exemplo, você está no Estadão. É óbvio que você sair no Estadão é interessante. Aqui em Brasília, sair no Metrópolis é interessante. Mas eu acho que os assessores precisam realmente entender, principalmente quando as pautas não envolvem essas questões de política, de economia, para quem eles estão vendendo e que impacto eles querem ter. Porque, para mim, é muito fácil ter uma foto num perfil qualquer. E é bem diferente de ter uma matéria elaborada com gente entrevistada, fotos bonitas, uma coisa bem tratada, né? Sim. Eu gostaria de passar a palavra para o Pablo, que ele tem uma pergunta. Oi, boa noite. Luana, Rafael. Acho que é uma pergunta que até é direcionada para os dois. Mas primeiro, eu vou usar a agência e estar aí como gancho para a minha pergunta, porque, assim, Luana, a Broadcast, eu trabalho na CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Estou lá há 13 anos e, assim, vocês, o sistema de Broadcast é um grande utilizador das nossas matérias, dos releases que a gente manda para vocês. E, assim, muitas vezes a gente manda o release e vocês, e a Broadcast já publica, assim, muitas vezes nem passa pela... eles chegam e publicam, eles não ligam muitas vezes para, sei lá, tentar buscar mais detalhes dessas coisas, mas eu acho isso legal porque isso mostra um pouco da credibilidade que, às vezes, a assessoria, depende de quantas assessorias, isso mostra um pouco da confiança que os jornalistas têm em uma assessoria de imprensa. Mas, e aí tem umas coisas que vocês abordaram, por exemplo, essa questão do jornalista ligar direto para a fonte. Nós temos fontes lá na CNA que são referências em determinados assuntos ligados ao agronegócio e, muitas vezes, os jornalistas ligam direto para essas pessoas. Eu acho isso bom também porque isso é uma coisa, isso é uma relação que a pessoa construiu junto com a imprensa. Gente que está acostumada a lidar há 15, 20 anos com a imprensa. Então, eu acho isso interessante, eu não sou contra a pessoa ligar direto para a fonte. Mas, claro, a gente tem a sorte de ter pessoas que avisam para a gente, deem entrevista para o Estadão, deem entrevista para o Metrópolis, enfim. O Metrópolis também construiu uma relação mais bacana nos últimos anos, e vocês têm procurado mais a gente também para algumas pautas de agro. Agora, é claro que também ainda é importante essa questão de você construir um relacionamento, como foi bem frisado isso no encontro passado, essa questão de você construir um relacionamento com jornalistas para você conseguir vender pautas e muitas vezes até exclusivas. A gente muitas vezes tem um release pronto, um estudo pronto, mas devido a gente publicar e soltar para todo mundo, a gente muitas vezes fez para a Agência Estado. A gente tem um estudo legal aqui, espera a Agência Estado dar para depois, porque assim, o Agência Estado é uma grande replicadora das nossas notícias, porque se você sai da Agência Estado vai sair em um monte de site, mesma coisa com a Agência Brasil também, que é uma grande replicadora. e dentro desse aspecto o que eu queria perguntar para vocês é o que de fato, se essa construção desse relacionamento ainda é, o que que, assim, seria mais prioritário, você pegar um release, sei lá, ali bem feito e replicar, ou se essa construção desse relacionamento com a empresa ainda é uma coisa essencial para, nas gerações? Eu acho assim, Pablo, o release ele é só para quem não conhece, assim, se a gente já tem esse relacionamento, o release ele vai servir como um indicador, então assim, se vocês têm um acompanhamento de uma determinada commodity que sai ali no release, ou uma questão de preço, algum indicador, e que o papel, o release faz esse, essa ponte, quer dizer, a gente espera o release para dar o indicador, publica, pronto, acabou, mas assim, o release para vender um relacionamento, eu acho que isso não é legal, são coisas diferentes, né? Seria aí uma conversa, mesmo bate-papo, né? É, então assim, ótimo, o relacionamento deve ser construído, tal, mas eles caminham em separado, acho que são coisas bem diferentes, né? Então, uma pauta especial, a gente já sabe se alguma coisa do agronegócio que precisa ter uma ponte com Brasília, vou falar com vocês, né? Porque vocês sabem o que está acontecendo lá, de discussão, e tal. Eu acho que a, assim, eu fui assessora de imprensa em 98, 98, 99, era muito diferente, as métricas eram no papel, a gente contava centímetro, né? Vocês devem ter gente dessa época aí, centimetragem, sei lá, e era número, era quantidade de veículos que deram uma mesma notícia baseada num release. Agora, hoje, é muito mais importante você ter uma coisa de impacto num veículo que pra você é importante, do que 50 papeizinhos picados em jornalzinho do Cabarol da Serra, né? Então, assim, no nosso caso como agência-estado, publicou lá, mexe em preço, né? Mexe em ativo. Então, se está ligado a uma commodity, aquela commodity vai dançar em relação à notícia que está na tela. Uma empresa, por exemplo, se a gente dá, a Oi vai fazer uma captação de 2 bilhões de dólares, de reais, sei lá, enfim, 2 bilhões de alguma coisa. A concorrência imediatamente se mexe, né? O papel, a ação ali vai cair, vai subir em relação à notícia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E como é que a gente consegue essas coisas com fonte de relacionamento? Não vai sair do feijão com arroz. Eu acho que tem também um aspecto interessante que é entender a função de cada coisa. quando você constrói uma relação com uma fonte, não necessariamente você vai precisar daquela fonte o tempo todo. É uma coisa que o jornalista precisa ter, eu acho que é regra básica, para qualquer jornalista criar uma rede de fontes que ele possa ter essa confiança até para essa fonte passar informações que não necessariamente sejam da assessoria. Já a relação com a assessoria, eu acho que ela ajuda muito você construir essas fontes. Você não vai começar a sua vida no jornalismo já tendo um banco de fontes, gente passando todos os números, mas a partir dessas relações com assessorias você pode criar essa boa relação, você pode criar esse banco de dados e eu acho também que é interessante entender que isso acontece até hoje que eu acho muito engraçado, assessorias que cobram publicação. A gente tem que entender que release é sugestão, release não é uma coisa pronta, release não é uma matéria, release não é uma apuração que vá estar pronta para ser publicada. Então, essa relação, essa construção de relação tem que passar inclusive por isso, essa confiança que você cria com a assessoria e que a assessoria cria com você até porque a gente não pode se tornar publicitário, a gente faz jornalismo, a gente chega com a pauta, apeta o interessante, eu acho que inclusive o release ajuda muito o editor para criar outras pautas a partir disso, não necessariamente precisa usar aquele release pronto, mas é como a Luna falou, são caminhos separados, você constrói sua base de informações, você pode criar relações boas com assessorias para te passar informações antes dos outros, mas não quer dizer que você necessariamente precisa ter os dois juntos. A Fabiana queria fazer um comentário ou uma pergunta? Fabiana? Estou abrindo o microfone, abri, achei, tudo bom. Então, sobre essa questão da relação assessoria e redação, eu trabalho com a Luana, e eu trabalhei um tempo em assessoria também e eu pude perceber ali no dia a dia que a assessoria em muitos momentos não tem nem ideia de como funciona o fluxo dentro da redação. Quem procurar, se aquela pauta vai servir para determinado veículo. Eu senti, às vezes, que faltava um pouco de apuração ali de como funciona uma redação. Eu acho que, eu percebo ainda muito isso, há pouco tempo, um assessor me procurou para falar sobre, se eu tinha interesse em um palestrante sobre um livro de autoajuda, por exemplo. A gente está, a gente fala de empresas, de impacto de notícias políticas nas empresas, do cenário econômico, assim, eu vejo um pouco assessorias meio que perdidas ainda, sabe? Falta um pouco esse canal entre assessoria e redação. Eu acho que até o WhatsApp está começando a afinar um pouco mais isso, mas também tem aquela questão dos horários, sábado, domingo, segunda, duas da manhã, as pessoas ainda estão meio que encontrando os limites dessa comunicação. É engraçado. Pode falar. Eu só queria comentar que é interessante ela dizer isso, porque os melhores assessores de imprensa que eu conheço aqui de Brasília são ex-reportes de redação. é um pessoal que aprendeu na redação, conheceu pessoas na redação e depois saíram para poder montar assessorias. Eu não sei se isso é comum, pelo menos aqui em Brasília é bem comum isso e os que melhor sabem vender pautas aqui são ex-jornalistas de redação. Então, que isso eu observei que eram pessoas que foram passar a vida inteira dentro de assessoria, não tiveram passagem por redação. Eu acho que é fundamental ter essa passagem, sabe? Para entender como funciona. Ah, eu acho que seja fundamental antes de uma assessoria o repórter passar pela redação justamente para se como ele conhece, se ele conhecer os dois lados fica mais fácil nessa ponte. Eu acho que dá para fazer bem essa transição, assim, eu conheço excelentes editores hoje, chefes de redação que foram assessores na maior parte da carreira. Acho que não tem problema. eu estava vendo ali no chat a pergunta da Silvinha ali, como é que constrói essa relação. Eu acho que não tem uma fórmula pronta, mas uma coisa que eu acho legal é assim, quando você já tem um contato na redação, uma pessoa com quem você, você foi gentilmente atendida, quer dizer, a coisa fluiu ali, por exemplo, ligar num momento de plantão é ótimo, porque plantão não tem nada. então é um momento lindo. Sábado e domingo vocês deviam aproveitar, por favor, para mandar boas pautas, porque isso vai ser útil ao longo da semana. Então, assim, o cara nunca tem tempo para te atender, nunca, mas no plantão ele está lá esperando uma notícia qualquer cair no colo. Então, acho que esse é um caminho bom. Outra coisa, se a pessoa, você já tem um relacionamento, já tem WhatsApp e tal, fala, quando você estiver mais tranquilo e tal, você quer aprender mais sobre tal assunto? Porque muitas vezes a gente dá uma notícia rápido, mas depois vai precisar se aprofundar. Por exemplo, eu estou em busca nesse momento de keynotes na área de ESG, que todo mundo está falando em ESG. E era uma coisa que eu não estava procurando semana passada, mas agora que eu estou, as pessoas não sabem que eu estou com essa demanda. Então, em algum momento, se, por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com você, eu vou ligar e falar assim, você tem algum cliente nessa área? Também é uma via de mão dupla. Então, eu acho que é por aí, assim, olha, não tenho, mas eu vou te ajudar. Então, vai quebrando os galhos, vai dando uma força, tal, que aí você vai virando uma pessoa de suporte. Eu acho que o fundamental da assessoria, mais do que entregar a fonte, porque a fonte pode falar direto, como a gente já comentou aqui, é ser um suporte para a redação, dar aquela saída, aquela sacada, ou pensar numa pauta junto, ficar ali disponível, olha, estou aqui para te ajudar. E ajuda mesmo, é muito importante. Então, num caso desse, por exemplo, de ESG, a gente sai procurando com os colegas, vai perguntando quem ouviu falar, não sei o que, e a coisa, aí você dá uma gulgada, enfim, é melhor ir ajudando, assim, agora eu não consigo, mas eu vou ver para você, e dar um retorno, tal. Eu acho que isso é legal. Eu acho interessante nesse aspecto, que eu vou falar também, que, por exemplo, não quer dizer só que a assessoria precise buscar o repórter, não é como se a gente estivesse ali para vocês proteger a gente, a assessoria salvar, a gente, por exemplo, eu trabalho com redes sociais, então a gente depende muito de questões de audiência, e a gente sabe que, por exemplo, celebridades é algo que faz a audiência bombar em qualquer site, então a gente mantém relações boas com assessorias de celebridades, e o que é que essa relação boa significa? Quando eles têm algo exclusivo, passa o primeiro para a gente, mas aí às vezes ele tem um cliente que está começando e ele se pede, pô, será que vocês podem ajudar a gente publicando esse release, entrevistando esse cara que ainda está começando, que em tese não ajudaria a bombar a audiência, mas a gente está fazendo essa via de mão dupla, você me ajudou quando eu precisei fazer aquele momento da audiência para ela melhorar, agora eu estou te ajudando aqui, e é claro que isso tem que ser muito cuidadoso, porque como eu falei mais cedo, a gente não está criando, a gente não está fazendo publicidade, não é porque você me ajudou que eu tenho que te ajudar e vice-versa, no fim das contas o jornalista está ali para informar, mas eu acho que isso, por exemplo, que eu falei não é um problema, você entrevistar uma pessoa que está começando, você dar aquela oportunidade de ela aparecer em um site, é legal, e dali a pouco você pode entrevistar alguém de maior nome que vai trazer mais importância para a sua matéria e mais audiência para o seu portal ou para o seu jornal. Márcia, Márcia Demézio, sua pergunta? Oi, boa noite, primeiramente queria dizer que o papo está ótimo, fazer a pergunta com jornalistas de redação, eu já fiz, como o pessoal fala, já fiz parte dos dois lados do balcão, do trabalho de repórter nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000, trabalhei na área política, ou então em órgãos públicos, em Estado Público, Assembleias Legislativas, Prefeituras, Governos, então entendo bem como é que é essa relação, essa coisa do relacionamento eu já trabalhei em agências grandes e a gente mesmo promovia esse relacionamento da nossa ponte com o jornalista, de várias maneiras, tipo cafezinho, vamos almoçar, ou vai visitar a redação, enfim, uma série de formas de você fazer esse relacionamento e a gente mesmo promovia isso, a gente não tinha esse problema do nosso cliente procurado direto pelo colunista, enfim, para a gente era até bom, né, porque isso era uma... enfim, criava-se uma relação de confiança, entre o repórter e a ponte que a gente estava terminando, era bem interessante e eu acho ainda que as assessorias hoje, por conta dessa... de todo esse cenário aí que foi falado, eu gostaria de saber que assessoria hoje, os assessores conseguem ainda contribuir com vocês em pauta de empresas, porque a gente sabe realmente que tem muito assessor que não tem um pingo de noção, eu já atendi, muitos assessores assim, coitados, que ligam para a prefeitura para saber da votação, ao invés de ligar para o TRE, por exemplo, né, então tem umas coisas assim que a gente até vira meio assessor, ensina, explica e tal, mas tem muitos assessores, né, de grandes clientes que a gente sabe que são bons, que tem um despeito, né, como o Rafael falou e a Luana também, são pessoas que já passaram por grandes redações e são assessores, então, assim, na minha opinião, eu acho que o assessor de imprensa hoje, ele consegue, além de ser esse suporte, quando os repórteres precisam de alguma informação, de algum dado, de algum número, mas eu acho que ele poderia, um bom assessor, ele hoje pode ser, dependendo da fonte dele, um bom suporte para pautas exclusivas, e eu queria saber como é que está isso, essa relação ainda hoje funciona, porque eu, assim, passei muita pauta exclusiva para repórter, muita pauta em off, também, muita informação em off para repórter poder apurar, enfim. Posso começar? Posso dar um exemplo? Como, eu ajudo a coordenar o curso de focas, o foco econômico do Estadão, que tem dois cursos de focas, um que tem 30 anos, que é o tradicional, e esse mais recente que tem 10, que é de jornalismo econômico. Então, assim, eu vou recebendo os releases, aí eu guardo numa pastinha lá, no meu Gmail, lá na caixa de entrada, que chama pautas, e vou jogando. São coisas que não me servem naquele momento, mas algum, um dia, quem sabe. e calhou do projeto dos focas ser sobre robôs, né? A gente criou um, chamava Estadão QR, ele está no ar, foi criado ano passado, mas continua lá. Então, era para falar da automação, como isso vai tirar empregos ou gerar empregos. e aí tudo que era referente a robô, como eu já tinha aquela pastinha lá de pautas, eu parei para olhar e fiz uma seleção lá. E aí, saí com trocentas pautas para o caderno, porque eram coisas que, de inteligência artificial, machine learning, não sei o quê, aí a gente começou a triar a partir dali, mas a fonte primária era essa minha pasta. Por quê? Porque ninguém na redação tinha a menor noção, era um projeto que era uma ideia que a gente não sabe onde ia dar e a partir dali a gente foi construindo. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? O release é importante porque em algum momento ele vai servir. Aquela, sabe a compostagem? Fica lá fermentando. Legal. Aí, como é que isso virou um exclusivo? A partir do momento que a gente tinha a pauta definida que ia ser esta, aí a gente conseguiu falar com a Lu do Magalu. Por quê? Porque o Magazine Luiza achou, a ideia do projeto tão sensacional que eles abriram a narradora do personagem Lu, do Magalu, para dar uma entrevista exclusiva para a gente. Ela nunca tinha dado uma entrevista. A robozinha falou com a gente, aí a gente colocou a imagem dela, o avatarzinho sentado lá na sala da TV Estadão. Os caras fizeram essa foto para a gente, fizeram a montagem. então foi assim, sensacional. Então, quer dizer, a ideia, ela foi construída junto ali. Isso que eu falo do estar do lado, ser um suporte, uma ajuda, porque a ideia também foi deles. O assunto era nosso, a pauta era nossa, mas veio uma coisa interessantésima. então isso é maravilhoso. Aí os focas todos ficaram encantados com o Magazine Luiza. A gente conseguiu uma entrevista com a própria, Luiza Trajano depois, ela foi na redação. Então a coisa aconteceu de um jeito assim, inesperado. Eu acho que assessoria de imprensa é muito importante, também criativa. Ela não deve ser só reativa, né? Vocês são bons profissionais e criativos também. Então, estamos aqui para ouvi-los. E às vezes eu fico, na verdade, até você me fez, você me trouxe um questionamento a partir do seu, que por trabalhar com redes sociais, a gente está lidando diretamente com o público, né? Então, assim, uma coisa interessantíssima que eu percebi no Metrópolis desde que eu estou lá é o quanto de pautas exclusivas a gente recebe de leitor. É uma denúncia que só o leitor fez, é uma denúncia que veio pelo Twitter, é uma denúncia que veio pelo WhatsApp. Então, eu acho que as assessorias hoje ainda tem que lidar com a concorrência do leitor, porque o leitor está mais presente, o leitor está o tempo todo lá. A gente tem pautas premiadas, pautas de prêmios que foram sugeridas pelo WhatsApp. A gente manda mensagem, eles mandam a resposta. Então, assim, quando você fala em pauta exclusiva, eu realmente me pergunto, por isso que eu falei que era um questionamento que você fez a partir do seu, né? Eu realmente me pergunto como vocês podem criar uma pauta exclusiva, porque, de fato, vocês estão concorrendo até com o leitor agora, porque o leitor, ele tem muito boas pautas, muito boas pautas. Agora, a pergunta é da Vera. Vera? Oba! Estou aqui. Estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Então, pessoal, eu também sou da turma e da Márcia, tenho 30 anos de carreira, já trabalhei em grandes multinacionais, já trabalhei em agência, em órgãos de governo. Então, minha pergunta é a seguinte, eu acho que, pelo que eu estava ouvindo vocês falarem aí e tal, agora sim, saindo das hard news, saindo de economia, política, essa parte, quando a gente vai falar em pequenas e médias empresas, outros temas mais variados, como tecnologia, sei lá, produtos industriais, etc. e tal. Eu, pessoalmente, eu sou em São Paulo, fico em São Paulo, moro em São Paulo, trabalho com a imprensa do Brasil todo, mas é obviamente que o foco São Paulo e Rio é sempre mais pesado, São Paulo e Rio e Brasília, geralmente. Mas, estou falando de notícias que não são hard news. Então, assim, eu tenho sentido uma grande dificuldade nos últimos anos de, na verdade, chegar no contato do jornalista, aquele que está realmente mexendo com aquela pauta, com aquela editoria. Porque, primeiro, as redações sofreram um esvaziamento incrível. Sei que você está em agência, Luana, diferente de quem está em redação mesmo, mas vocês têm, talvez, uma visão e podem nos passar uma posição de como é que isso está hoje. Então, assim, primeiro, as, como é que se diz, as redações foram enxutas. Então, diminuiu muito o número de jornalistas. Segundo, que o telefone ninguém atende mais. Hoje, eu quero o tal da central telefônica que te joga num PABX, que vai ficar caindo uma secretária eletrônica que ninguém nunca vai ouvir. É a coisa mais frustrante que tem no mundo. Então, assim, a gente também não quer incomodar o jornalista que está, o redator, na hora que ele está escrevendo. Passou das quatro e meia, você já começa a ficar com o pé atrás. Você sabe que você vai estar incomodando gente. Então, e às vezes, você tem uma pauta que é para o dia seguinte, para daí dois dias que te deram para vender a pauta, para divulgar. Você está com a corda no pescoço, mas você também não pode ultrapassar essas barreiras. Os contatos, eu fazia muito que a Márcia faz. fizemos já muito almoço, café da manhã, almoço, cafezinho, etc. Ninguém aceita mais. Ninguém mais pode sair da redação. Às vezes, o cara está na redação e está fazendo todas as entrevistas por telefone, porque ele é sozinho para duas, três, sei lá, dois, três cadernos. É uma verdadeira loucura isso hoje. Então, vocês estão falando aí de WhatsApp, mas quem que consegue o WhatsApp dos jornalistas? Eu, por exemplo, tinha a pauta de, sei lá, de moda à indústria automotiva. Como é que você sabe quem está, hoje em dia, cobrindo aquilo lá? Se na própria redação, toda semana, às vezes, não digo toda semana, mas a cada mês, sei lá, praticamente isso troca, o editor de uma área não é mais, já é o outro. Ou seja, estou perdida nisso tudo, Luana. Eu acho que as redes sociais, elas estão aí para ajudar esse contato direto também. Então, por exemplo, se você quer falar comigo, você vai me procurar no Facebook ou no LinkedIn. Você não vai ligar para a redação. A redação, o PABX não vai atender mesmo. E o meu ramal fixo, eu esqueci de habilitar. Porque a gente saiu, está em home office, aqui é a minha casa, e eu tenho um treco aqui no computador que dá o ramal para o meu notebook, que é da empresa. Eu nunca ligo, eu esqueço. Então, assim, se você me chamar lá em alguma das redes, ou no LinkedIn, ou no Facebook, você vai conseguir falar comigo. Ou o meu e-mail da redação, que no caso do Estadão é sempre nome sob nome arrobaestadão.com. E-mail, todo mundo vê, tá? Em redação. Então, a partir do momento que você tem o e-mail do repórter com quem você quer falar, assim, você fez aquele trabalho de descobrir quem é o da pequena e média empresa, né? Que você colocou, por exemplo. Então, você descobriu lá no Estadão que é a Ana Paula Boni, sei lá. Então, você vai conseguir o e-mail dela. Não conseguiu o e-mail? Vai para as redes sociais. Tranquilo, assim, porque o telefone dela você não vai conseguir. Certo. Nossa, Luanda, você deu a resposta exata que eu ia dar, porque eu ia até, inclusive, dar um exemplo de sexta-feira. Sexta-feira, eu estava, né, trabalhando, normal, chegou uma mensagem direta no meu Twitter de uma pessoa que eu não sigo. A minha mensagem direta no Twitter são abertas. Chegou uma mensagem direta dessa pessoa que eu não sigo fazendo uma denúncia em relação ao FNDE. Eu sou social media no Metrópolis, então, em tese, eu não cubro essa área. Mas ele me passou toda a denúncia. Era um funcionário de lá, passou toda a denúncia, me passou todas as informações. Eu passei para o editor de Brasil, o editor de Brasil já conseguiu fazer a matéria para o dia seguinte. E, assim, como eu falei, eu nem cubro essa área, não está lá. No meu Twitter está a social media do Metrópolis, mas, mesmo assim, o cara se sentiu à vontade para me procurar. Minha mensagem direta estava aberta. Eu sei que há essa dificuldade que você deixou claro, que é descobrir quem está fazendo as coisas. E, infelizmente, eu não sei como a gente pode trabalhar isso, até porque também você deixou claro. As pessoas, mês e mês, estão mudando. A gente vê isso acontecendo na redação do Metrópolis. Eu estou há quatro anos lá, mas, assim, já vi muita gente passar. Mas, assim, realmente, falar com as pessoas pelas redes sociais hoje, elas estão prestando atenção. Elas respondem. Antigamente, a gente falava com a secretária de redação. Você ligava para a secretária de redação, ela te dava a lista. Quem está cobrindo a editoria de política hoje, essa semana, é fulano. Hoje em dia, nem a secretária de redação mais sabe. Ela te liga e fala, eu não sei, viu? Ela fala, aí você fica. Uma semana, uma pessoa, na outra, a secretária vai ser a última a saber. Às vezes, o próprio editor do repórter não sabe. E não tem nenhum lugar, não tem nenhum mais lugar em que fica centralizado esse tipo de mudança que hoje ocorre? Ah, só na própria equipe. Porque é isso, um sai de férias, aí a outra pessoa que era setorista vai cobrir as férias da outra, que aí pega a licença maternidade da outra, setorista, não sei o que. Enfim, vai mudando. E aí vocês falaram, cada repórter cobre dois, três setores ou uma editoria inteira. Eu posso dar uma dica? Eu sei que me permitem, só uma questão que a Vera comentou complementando aí o que a Vera disse, é que interessante essa coisa da secretária de redação, porque uma vez eu também tive que ligar para a redação e aí atende fulano que passa para o ciclano e aí fala, o repórter tal não está aqui. Ah, mas você teria o celular dele? Não, a gente não tem atualização para passar. Rafa, você quer comentar? É, não, eu só ia dizer o seguinte, assim, só em relação ao Metrópolis, ainda é um pouco fácil, porque a gente tem um expediente lá e, assim, tem uma editora responsável para ficar atualizando sempre. Então, se vocês forem no expediente do Metrópolis procurar pela editoria, está sempre atualizadinho, então, já é um pouco o caminho mais fácil, assim. Está certo. Isso é muito bom. É uma baita dica. É, no expediente, quem estiver lá no expediente agora pode ir atrás, que as pessoas estão, podem mandar pauta já, inclusive, o pessoal de lá. Isso é genial. Se todo mundo fizesse, seria maravilhoso. A gente atualiza, até os estagiários, a gente atualiza lá. Quem é estagiário, bota a fotinha com tudo enquanto lá. Mas, assim, dá um trabalhão, né? É, com certeza. Mas, bom, pelo menos que a Luana falou também, essa coisa das redes sociais que vocês falaram também nos tranquiliza um pouco mais, porque muitas vezes a gente acha que é muito invasivo você mandar, entrar no Facebook da pessoa e mandar uma pauta ou tentar o contato, entendeu? Não, mas todo mundo é profissional o tempo todo. A gente tá nas redes sociais. Eu odeio esse negócio de redes sociais. Tô lá pra trabalho, pra achar personagem, pra atender. Assim, você nunca vai ver uma foto minha da lasanha, sabe? Eu não sou desse tipo. Você não quer receber uma mensagem às duas da manhã de um assessor de imprensa como você não quer receber mensagem às duas da manhã de ninguém. Mas, assim, receber uma pauta pelo seu Twitter, LinkedIn, LinkedIn, inclusive, que a rede feita pra isso, pra questões sociais é de trabalho, por que não? Eu acho, inclusive, que o LinkedIn ainda é pouco explorado nesse aspecto. As pessoas só querem achar que o LinkedIn é pra botar o currículo. Não, é pra você procurar gente pra trabalhar, pra poder passar suas pautas, pra saber quem que tá, quem que tá cobrindo isso, quem que tá cobrindo aquilo. Eu acho mega interessante. Eu tenho usado o LinkedIn, isso funcionava mesmo, né? Perdão. Você falou de cafezinho, almoço de relacionamento e tal. Ó, já tava difícil, porque as pessoas estão sem tempo. Agora, com o home office, essa nova realidade, o novo normal, não vai voltar. Então, assim, esquece cafezinho de relacionamento por longos anos, eu acho. não vai ter mais. É, com certeza, né? Vai ficar cada vez mais virtual mesmo, né? É. É muito mais eficiente. A gente trabalha o dia inteiro, o tempo todo, é super eficiente. Então, não tem... Por exemplo, pra gente sair do bairro do Limão, que é onde fica o Estadão, pra Faria Lima, é uma hora com sorte, assim, dando muito certo. Com Uber, né? Legal e o GPS funciona direitinho. aí você chega lá, aí passa pra fazer o cadastro, aí sobe, aí toma o cafezinho, aí espera o cara sair da reunião, aí faz a entrevista. A entrevista leva meia hora, ainda tem um blá blá blázinho, tal, volta, pega outro carro pra voltar. Mas você leva três horas do seu dia pra fazer uma entrevista, que hoje você faz vinte minutos no telefone. Uma perda de tempo imensa, né? E plataformas tipo Zoom, essas coisas, vocês têm usado? Muito. É? Pra entrevistas, tudo? Meet. A gente usa muito Meet. Sim. A gente, o Metrópolis, a gente tá usando muito pra entrevistas gravadas. Quando a gente faz vídeo de entrevista, né? Claro, a gente faz muito pelo Zoom, até porque as pessoas não estão se encontrando. Então, tá sendo muito da entrevista com vídeo sendo feita, né? Por meio do Zoom. E pra gente, é uma mão na roda, né, Rafael? O fato de poder gravar. Sim. pra vida do repórter, é uma maravilha, sim. facilitou muito. Eu confesso que a única hora que eu gosto de receber áudio é quando é áudio de fonte. De resto, eu não gosto de ninguém, mas de fonte eu adoro que já tá tudo ali, não tem perigo de perder nada, o áudio você salva, a pessoa não tem como dizer que não falou aquilo, é perfeito. É. É uma grande praticidade, né? Pra transcrição... gravarem áudio com as fontes e enviarem também com material além do texto, né? É, isso pode ser uma pergunta interessante, isso que a Verônica falou. Tipo, material de, por exemplo, as aspas, né, gravadas de alguém falando em cima de um determinado tema interessante, sei lá, isso pode ser interessante pra vocês, então? Eu acho que é tudo uma questão de praticidade, não é necessariamente que a gente vá ser mais interessante ou não, mas se eu te peço uma demanda e eu preciso dali é mais rápido, eu acho que é muito mais rápido você chegar e dizer pra fonte, pra ela mandar um áudio do que ela escreveu o que ela precisa dizer e isso, então, assim, na verdade é a partir da necessidade do repórter. Realmente, se você, como a gente fala, falou desse pessoal, um político, é muito melhor que ele mande um áudio pra mim ali rapidão, ele tá correndo do gabinete pro Salão Verde, manda o áudio pra gente, pronto, acabou. Do que esperar o assessor e o assessor às vezes segura o celular na boca dele, eu já vi isso acontecer. Segura na boca dele e diz, diz isso aqui pra cara, ele manda pra o repórter. Vai depender, não é que é interessante ou não, vai depender da necessidade e às vezes é isso, manda o áudio rápido, você tem o áudio ali, já tem a resposta da pessoa que você precisa, vai terminar a sua matéria. É, e muitas vezes a pessoa tá viajando, você manda a pergunta, ele responde por áudio, você encaminha pro jornalista, acabou, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada, pessoal. Dois anos atrás, a gente não tinha isso, né? Não. Por exemplo, no acidente da TAM, eu lembro que eu tinha uma amiga que era assessora da TAM, coitada. Coitada. Porque assim, até o presidente ser localizado pra falar, não sei o que, foi horas depois. Aí tem que montar uma coletiva. Não, gente, na hora ali, pra acontecer, eu falo, né? Luana, muito obrigada. A videoconferência, você acha que vai ser o caminho? Acho. Acho, porque economiza muito tempo. Esse exemplo que eu dei aí, das três horas contra vinte minutos, isso tá incorporado já. Não dá mais. Nada justifica você catar um carro, gastar duas horas do seu dia só pra ir pra voltar. a não ser que seja o presidente, sabe? O presidente. É. É, não, e eu acho interessante que quando você faz uma entrevista por vídeo, que é um dos aspectos que eu menos gosto de entrevistar por telefone, é que você perde a reação da pessoa. Quando você faz isso por vídeo, você mantém. Mesmo que não haja o contato pessoal, que é maravilhoso, a gente sabe que é. Mas aqui, eu tô olhando pra você, se eu falar uma besteira, se ele falar uma besteira, eu vou ver a reação do rosto dele, eu vou dar pra olhar a casa dele, apesar de não ser tanto. Mas enfim, a gente vai dar necessidade. Como a Luna falou, se for o presidente, é óbvio que a gente vai ter que ir lá. Você vai querer ir lá. Você vai querer perder três horas do seu dia. Mas se não, se você quer adiantar, é óbvio, liga aqui o Zoom, vamos fazer essa entrevista rápido. E isso é onde a assessoria pode ajudar muito a gente. Ao invés de ser a gente pedir, já diz, não, ele não vai poder encontrar você, mas ele pode te encontrar pelo Zoom às duas da tarde, você pode. Pronto, já resolve. Tem que entender que não é só passar release, e não é só enfiar a pauta. É resolver isso aí. Fazer com que o seu assessorado esteja disponível. Não importa onde, né? Pode ser por um áudio, pode ser por um vídeo, pode ser pelo Zoom. Com certeza. Legal, muito obrigada, pessoal. Bom, agora a gente vai pra pergunta da Nancy. Nancy? Oi, tava ligando aqui. Então, na verdade, assim, eu tenho alguns comentários e uma pergunta específica que ninguém ainda me respondeu. Então, vamos lá. O que eu queria falar sobre assessoria é que, assim, eu tenho muito, muita experiência em redação de segmentadas, local e hiperlocal. Então, eu sempre fui repórter e a última, a última empresa que eu trabalhei era uma empresa que fazia duas revistas de hiperlocais e eu era a editora. Só que eu não era só a editora, né? Eu era repórter, era palteira, só tinha eu e mais uma pessoa lá, só, né? Pra gente trabalhar tudo. E eu queria falar da importância que tem pras hiperlocais e pras locais a assessoria de imprensa. É um trabalho fundamental, porque a gente, assim, acontece tanta coisa, mesmo no nosso micromundo, né? Por exemplo, a Lapa, né? Que é a última, a última região que eu trabalhei. Acontece muita coisa e as assessorias, pra mim, era uma mão na roda, porque eu abria meu e-mail, tinha lá, aquele banco imenso, né? Pra fazer as revistas. Então, era uma coisa, assim, que eu queria pontuar, isso da importância pras locais, pras segmentadas e pras hiperlocais. Outra coisa também são os grupos de jornalistas que existem nas redes sociais. Eu utilizo muito aquele do DR entre jornalistas e assessores, eu acho ótimo aquela página, porque tudo que eu preciso eu vou lá e sempre tem, né? Alguém que indica, alguém que me passa o número do telefone da fonte. Então, é sensacional também, achei, é muito legal, eu sempre procuro essas fontes. e outra coisa também que eu queria, né, pontuar, é, deixa eu ver, o que eu queria saber, na verdade, eu queria saber como que vocês veem o futuro mesmo das assessorias, porque as métricas também ficaram muito melhores, né? Assim, muito melhores de realização. Você pode medir tanto que a sua notícia, por exemplo, onde que ela chegou, por causa da tecnologia que eu acho excelente. Outra pergunta, uma pergunta assim que ninguém me respondeu e também não tem muito a mais tem, é que, por exemplo, eu como jornalista freelancer, poderia chegar no Estadão ou no Metrópolis, né? Eu como, não como assessora de indústria, mas como jornalista, eu posso lançar uma pauta e falar, olha, gente, tem essa pauta na mão, a matéria já está pronta com o investimento e tudo e vender essa pauta para você, se existe, porque ninguém, na verdade, nunca respondeu esse tipo de questão. É isso. Foram tantas perguntas, Nancy, que eu não sei nem... Eu acho que só perguntando só da última que ela falou, né? Como eu falei, a gente está recebendo muita pauta de leitor, imagina receber do jornalista, é óbvio que a gente está aberto para isso, por isso que procurar as redes sociais, por exemplo, uma coisa que é uma regra lá no Metrópolis, a gente tem vários celulares em que a gente manda lixas de transmissões com notícias, só que é óbvio que as pessoas também podem falar com a gente com esses celulares. Esses celulares, por exemplo, já trouxeram várias pautas. É óbvio que nesses celulares é mais complicado, são muitos números, muitas pessoas cadastradas, mas se você for, como eu falei, que foi sexta passada, vai no meu Twitter, vai no Twitter de alguém, eu fico pensando pela própria chefe de redação, a Lilia Tarram, que é uma pessoa extremamente viciada em notícias, eu acho que ela olha as mensagens dela o tempo todo. Então, assim, realmente eu acho que está aberto e a gente tem que usar essas possibilidades. Ainda mais se vier de uma pessoa, imagina, vem do LinkedIn, por exemplo, você manda uma pauta pelo LinkedIn, eu vou na sua página, vejo seu currículo onde você já trabalhou, poxa, essa pessoa é extremamente confiável, porque é que eu não vou acreditar nessa pauta dela, porque é que eu não posso comprar uma pauta que é interessante, né? Qual era a outra questão, Nancy? Eu realmente me perdi aqui. consegue ser... Na verdade, era só uma... Era só uma coisa que eu pontuei que as técnicas ficaram melhores. Eu queria saber, com relação a isso, da importância que vocês veem no futuro, né? Da assessoria de indústria, já que é muito mais fácil medir quanto que a notícia de um hilly, por exemplo, pode alcançar, né? Quanto que essa fonte pode ser usada, né? A tecnologia, eu acho que tem um alcance tão amplo, né? Então, eu queria saber isso. Como que vocês visualizam o futuro? Sei que não tem uma receita pronta, mas como que vocês visualizam daqui a frente? Vocês falaram das chamadas de vídeo, que isso vai ser muito usado, né? Mas, e para as assessorias? Qual seria o futuro? Eu acho que é mais uma questão de marketing digital, construção de marca, branding, eu acho que já passou a linha ali da questão jornalística, porque a concorrência é muito grande. Eu tenho visto pequenas assessorias fazendo excelente trabalho, assim, de ir nessa coisa da formiguinha, achar a pessoa certa para a pauta certa, não precisa estar nas grandes, não precisa estar nessas que uma compra a outra, compra a outra, você não consegue nem mais falar o nome da assessoria de tão grande que ficou. Então, eu acho que é mais essa coisa do resultado, sabe? Marketing digital é bom para isso, marketing digital de resultado. Então, assim, trabalhar a informação como algo estratégico para o cliente, com as mesmas métricas de marketing digital, eu acho que dá um resultado incrível. Agora, temos uma pergunta da Márcia, mais uma, vamos tentar ser um pouco mais específicos, porque estamos caminhando para o final. Oi, é rapidinho. Primeiro, eu vou fazer um comentário, vocês estavam falando aí de receber mensagem às duas horas da manhã, eu também já fui acordada na vida às seis horas da manhã para o repórter, mas são ossos golpicos do assessor, não tem ainda mais quem trabalha em política. A pergunta que eu queria fazer é que eu achei muito interessante as colocações do Rafael, essa questão do editor, hoje, da pessoa comum, falteiro, está faltando muito. eu acho assim, eu acho muito legal, né, mas tem que ter uma atenção redobrada, por exemplo, a rádio Band News, no Rio de Janeiro, não sei se ela é assim nos outros capitais, mas no Rio de Janeiro, quando o Boechat era o âncora, os leitores mandavam o WhatsApp, ou ligavam para a rádio, mandavam o e-mail e tal, e aí eles colocavam a denúncia no ar, o lema deles é, primeiro a gente coloca a denúncia do leitor, e depois a gente vai procurar o outro lado para colocar a resposta, quando dava a resposta, né, então, era uma forma deles terem uma puta audiência, que era um programa que tinha mais audiência do CN, inclusive no mesmo horário, eles arrebentavam essa coisa do WhatsApp do leitor, mandando WhatsApp, mal apurando, na verdade, não havia apuração, e quando a gente era procurada, a notícia já tinha em dar o ar, só falando aqui na prefeitura, herói, né, que eu trabalho, trabalhei na furtoria, então, eu acho que tem que ter cuidado, porque o leitor é aquela, né, vamos botar na imprensa, né, vamos botar na imprensa, e muitas barrigadas de repórter, inclusive, de fazer matéria em cima de posts de Facebook, de grupos de Facebook, e a gente, enfim, mostrar por A mais B que aquilo ali não tinha procedência, que aquilo ali não existia, e o cara fica insistindo, porque tinha um post no Facebook e o morador estava reclamando, enfim, então, eu acho que é muito legal essa participação popular, né, eu acho que hoje é uma coisa que não tem, mas volta mesmo, é isso aí, né, mas eu acho que às vezes pela, porque tem que ser muito corrido, o repórter tem muitas coisas e tal, às vezes falta um pouco de uma curação melhor, né, dessa denúncia, e às vezes, muitas vezes, a denúncia, você tem que ir lá para ver se é aquilo mesmo, né, mas, então, eu estou aqui por aqui, eu vejo uma preocupação grande nisso, porque é aquilo, né, às vezes, o repórter ele mesmo é vítima lá de uma informação falsa e acaba caindo, claro que, né, acho que até o mais experiente pode passar por isso, né, mas como as redações com muitos repórteres mais novos, com experiência, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem observada nessa questão da participação popular enquanto falteira, né. Aí eu queria saber, enfim, até do Rafael, o Rafael que comentou muito isso, mas se a Luana também quiser pontuar, né, é por isso, é por isso que, quando eu falei sobre isso, eu quis especificar que era uma concorrência entre aspas, né, porque como a gente, como eu falei agora um pouco mais, um pouco antes, né, quando vem uma pauta bem estruturada de uma assessoria, é óbvio que você tem mais confiança do que qualquer, do que se vier de um leitor, mas o que eu quero dizer dessa, 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 concorrência, exatamente isso, hoje em dia, todo mundo está disposto a dar informação, a gente, a gente mais como ninguém que é jornalista, sabe que todo mundo acha que é um pouco jornalista, todo mundo acha que sabe apurar, e de fato, eu acho que o problema maior do que você pontuou é mais o repórter, é culpa do repórter, então assim, por isso que, quando a assessoria vende uma pauta, se ela é bem estruturada, né, a gente, todo mundo já viu isso acontecer, se você vende uma pauta boa, a galera às vezes publica o release, tem gente que chega a esse absurdo, publica o release inteiro, né, assim, ao mesmo tempo que, eu não concordo, mas assim, também é um mérito da assessoria que fez um bom trabalho, mereceu que fosse publicado, né, então, por isso que quando eu falo que é uma concorrência, é nesse sentido, o leitor, ele não sabe do que ele está falando, ele não sabe do nosso know-how, ele não vê como é que é o dia-a-dia, né, então, vai caber ao repórter, tanto em relação à assessoria, quanto em relação ao leitor, saber apurar a partir dali, né, por isso que eu falo que é uma concorrência, se vocês vendem melhor, se chega melhor para nós, é óbvio que aquilo ali vai ter um filtro mais direto, como a Luana falou, ela já bota na pastinha dela e vai ficar guardada ali. Obrigada. Nada. Caminhando para o Estadão só respondendo, Márcia, a gente não tem esse contato, quer dizer, o leitor, ele pode até dar a sugestão de pauta, mas tudo ali a gente ouve, assim, demora, não é uma coisa que nem a Band News que põe no ar e vai, não, ali entra numa discussão de pauta e ouve o outro lado, vai buscar, vai protocolar três vias, então, não pega e publica, não, no caso do Estadão não é assim. Pergunta final, Nath? Oi, é o seguinte, eu queria, são duas perguntas, na verdade, uma é sobre follow-up, o follow, enfim, eu já fui assessora de imprensa também e era muito louco, assim, porque eu era assessora de imprensa, mas a gente tinha também uma revista que a gente publicava coisas, então, recebia releases e ficava, essa coisa meio esquizofrênica e aí você recebia aquele coitadinho ali da agência e o cara, ah, você recebeu meu release e tal, não sei o que, ah, legal, quando que você mandou? Ah, 15 dias atrás, porra, meu filho, né, sabe? E nas horas mais ingratas, enfim, tal, eu particularmente sempre achei um horror, falou, e eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês em relação a esse tipo de abordagem, porque ficou claro e a gente sabe muito bem que a correria é grande, enfim, ficar atendendo esse pessoalzinho tipo telemarketing é muito embaçado, muito ruim mesmo, mas enfim, só queria que vocês dissessem sobre isso e outros possíveis pecados que as agências fazem em relação a esse tipo de abordagem com os jornalistas. E uma segunda pergunta é sobre novos formatos, a Luana chegou a citar em algum momento ali, falando sobre podcast, novos formatos, enfim, entrevista em estúdio, etc e tal. E aí eu queria saber como é que vocês acreditam que seria a melhor contribuição das assessorias de imprensa para esse tipo de abordagem, né, se as assessorias elas estão adaptadas a isso, se elas têm contribuído com as, enfim, sugestões e formar, para construir esse formato junto com o jornalista. Obrigada. Bom, vou começar. Follow-up é chato, mas é necessário. Então, assim, a gente entende o outro lado, mas, assim, eu acho que tudo bem no meu caso. Se você me liga para falar, se receber uma notinha da coluna que eu escrevo, do alto escalão, eu vou te atender, porque eu já sei que você mandou para mim, você já sabe o nome da minha coluna, você sabe a periodicidade dela, eu vou te atender. Agora, fazer um follow-up do campeonato de game que vai acontecer no sábado, queridão, não. Não cobre o game. O estado não cobre o game. Então, assim, isso irrita. Então, acho que, assim, a gente atura o follow, porque eu sei como é que é o outro lado, mas se é uma coisa que está na seara ali, daquele repórter ou daquele veículo, tudo bem, faz parte do jogo, a gente entende dessa maneira e meus colegas, eu sei que pensam assim também, de redação. A outra coisa de, ajudar com novos formatos, eu acho que é bacana também dar a persona da fonte. Não é só porque o cara sabe falar daquele assunto, mas ele fala bem no vídeo, ele tem boa dicção, ele grava bem, ou olha, o cara é bom, mas para falar no telefone. Sabe? Assim, numa boa, abre jogo. Fala, olha, eu tenho um candidato perfeito aí para o seu podcast. ele fala bem, ele é articulado, não sei o que, e ele fala desse assunto. Pô, legal. Isso que a Elona falou é fato, assim, não vem com follow-up de coisa que eu não estou interessado. E outra, eu acho também que é interessante, é follow-up de pauta que você já negou. Às vezes, a pessoa te oferece, você diz, olha, eu não estou interessada, dali a pouco, então, lembra aquela pauta? Será que não dá mesmo? Cara, daquela hora, realmente não vai dar. Eu estou te dizendo de novo, não vai rolar. E já aconteceu isso algumas vezes. Só antes de responder, eu queria deixar também claro que ficou parecendo que o Metópolis publica coisa de leitor sem fazer investigação. Não é, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu acho que esse follow-up de quando você diz que não também é bem ruim, principalmente porque, velho, você diz que não, né? E, de fato, nessa questão de novas mídias, eu concordei com a Luana. Eu realmente não tinha pensado nada e eu adorei o que ela falou. É exatamente isso. Se preocupa com o teu cliente. Não se preocupa só com o jornalista. Se preocupa também com o cara que vai falar porque aí pode ficar feio pra você. Bom, pessoal, caminhamos aqui, chegamos ao final do nosso encontro tão produtivo e com muita informação legal, né? Eu acho que a Luana e o Rafael deu tanta dica, tanta informação legal. É claro que eles não têm respostas pra tudo. é claro que se, não sei, assessoria é super importante, mas tá passando por adaptações. Tem coisa que não funciona mais. Então, tem outras coisas que podem se abrir. São portas que se fecham e janelas que se abrem nesse momento, tanto pra assessores quanto para jornalistas. Repórteres, quer dizer, né? Porque os dois são jornalistas. mas eu quero agradecer muito, muito o encontro de hoje. Luana, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Eu acho que é mais fácil eu pagar a cerveja pro Rafa que tá em Brasília do que pra Luana. Mas fica minha dívida, né? A cerveja. E, cara, muito, muito obrigada mesmo. Essa troca de experiências, de vivências entre nós, de comunicadores, né? De comunicação é riquíssima e a gente deveria fazer mais vezes pra se unir no sentido de, cara, vocês tão dizendo pra gente, né? E pros assessores aqui o que não fazer, o que vai ajudar vocês e vocês, vice-versa, né? Falando pra eles como ajudá-los. Então, eu só tenho a agradecer demais, 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 demais. Todo mundo que tá aqui ao vivo também foi bem rico. Espero que vocês tenham gostado e tirado as dúvidas com a Luana e o Rafael. E, é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rafa, Luana? Só agradecer, gente. Boa noite. Obrigado mesmo. Às vezes é bom também falar porque a gente lembra que sabe das coisas, né? Às vezes a gente acha que não sabe e sabe quando começa a conversa com as pessoas, quando começa a trocar ideia. Ainda mais agora que a gente tá preso em casa. Trocar ideias é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rafa. Obrigada também a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. mais uma vez. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite.